O próximo curso é o Técnico Concomitante em Manutenção e Suporte em Informática Noturno do Campus Colatina. Então, Manutenção e Suporte em Informática Noturno Campus Colatina. Vamos abrir o arquivo. O sistema já reconheceu os 90 candidatos inscritos para o curso. Alterei o nome. E aí, vou realizar o sorteio. O sorteio já foi realizado. E agora eu vou passar novamente, rolando a tela até o final da lista. Chegamos ao final da lista. Novamente, as informações estão disponíveis aqui. E aí, eu vou proceder com o próximo curso a ser sorteado. E aí, eu vou fazer o próximo curso. 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 E aí, eu vou fazer o próximo curso.